Senhoras e senhores, está começando mais um Cafezinha 2, o primeiro programa dessa segunda temporada do Cafezinha 2. E hoje eu vou conversar com um velho conhecido aqui do programa. Ele estreou o primeiro programa do Cafezinha 2, é muito meu amigo, e está ganhando os palcos de Santa Catarina fazendo o que mais gosta, que é a música. Senhoras e senhores, hoje eu converso com o Vitor Clay. Muito obrigado, cara! O Vitor, vamos primeiro falar do Planeta Atlântida, que eu acho que é uma grande coisa para você, né? É um grande festival no sul do Brasil. E mais uma vez, eu acho que não foi essa primeira vez que tu se apresentou lá, não é? Não, na verdade eu fiz a participação com o Armando, né, cara, em 2012, se eu não me engano. Eu toquei no Planeta Atlântida de Florianópolis e no Rio Grande do Sul. Esse ano não aconteceu o de Floripa, né, cara? Porque não sei o que aconteceu, aí só teve no Rio Grande do Sul. E, pô, cara, graças a Deus a gente foi convidado a tocar lá no palco pretinho, né? Porque tem o palco principal e o palco pretinho. E, cara, muito animal, velho! O palco pretinho que tu diz é o do pretinho básico? Exatamente, exatamente. Até tem um vídeo no teu face que tu tá lá dirigindo o carro e você escuta a chamada no rádio e você fica... Ai, meu Deus, tá tocando, tá tocando, é isso aí! É isso aí mesmo, é isso aí mesmo, cara. Porque, cara, na verdade eu sou gaúcho, eu nasci em Porto Alegre. Então, eu conheço, assim, sei a importância desse festival, né, pra galera do Rio Grande do Sul principalmente. E eu sempre via, cara, as vans do planeta passando pela frente da casa da minha avó e todo aquele lance do planeta que parava a cidade inteira de Atlântida, né? E tá tocando lá pra mim, cara, é um sonho, assim, realizado. E muita gente sabe que é um sonho porque quando eu era criança eu falava, pô, eu quero tocar lá um dia e tal. E tá dividindo o palco ali com o Forfã, 1120, toda essa galera que eu já escutei e continuo escutando, é uma honra pra mim. Entendi, então. Mas você é natural de Porto Alegre ou não? Exatamente, nasci em Porto Alegre e... Então você voltou pra casa só pra fazer o show. É, que na verdade Porto Alegre é a capital, né, e daí Atlântida e Xangri Lá ali são as praias do Rio Grande do Sul, onde todo mundo ali das cidades grandes saem pra curtir as férias e tal. E aí é o momento que acontece o planeta, nessas praias, assim. Mas da outra vez tu tava com o Armandinho e dessa vez tu tava por si só. Exatamente. Então deve ter sido diferente, né? Ah, foi, cara, sinistro, assim, é. Foi uma parada muito massa tu preparar o show e saber que, cara, vai estar um público animal curtindo o som. A galera lá é loucura, né, cara? Todo mundo vai lá pra curtir mesmo o som. E foi sensacional, acho que desde o momento que a gente ficou sabendo que a gente ia tocar lá, até a preparação e até a hora de ir embora, de tocar e depois ter que ir embora. Pra quem não sabe, como é que é feito essa chamada pra ir tocar no Planeta Atlântida? É uma negociação que acontece com muita antecedência? Como é que é feito? Cara, na verdade, assim, a gente já vem há algum tempo, né, desde a participação do Armando, a gente vem tentando, pô, entrar lá em algum palco, alguma coisa assim, né? E agora as coisas vêm começando a dar certo, a música tocando na rádio, a galera pedindo, o número de fãs subindo. E aí a gente recebeu esse convite, né, cara? Daí houve a negociação que tratava com o meu irmão, que é ele que cuida das minhas coisas. E aí, cara, com certeza a gente foi de braços abertos, assim, pro Planeta, né, cara? Entendi. Aí você chega lá no momento da apresentação e o que você sente? Cara, é uma mistura, fazia tempo que eu não sentia um negócio desse, assim, velho, na verdade. É uma mistura de emoção, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade pesa, sabe? Tu sabe que tu tem que fazer a parada certa, assim, que tu tem que, do início ao fim do show, tem que ser uma coisa bem feita, sabe? Não pode pensar em, puta, errei aqui ou errei ali, é, sempre sangue nos olhos, né, desde o início. Tá, daí você foi lá e deu aquele nervosinho, um frio na barriga, deu um... É, deu aquela sensação de como se estivesse entrando no palco a primeira vez, sabe? Porque como eu te falei ali, né, cara, é um sonho e é muito estranho, assim, é muito estranho, mas é um estranho bom, né? Tu tá acordado e vivendo aquele sonho que tu via só quando eu tava dormindo, sabe? Eu dormindo, pô, quero tocar no Planeta, aquela gurizinho, né? E de repente tu olha assim, cara, tô subindo no palco, vou entrar no palco agora e foi essa sensação, assim, né, cara, de o nervosismo da primeira vez quando tu entra no palco, aquela coisa que as pernas ficam meio bamba e aí tu sente o negócio da barriga, mas depois que tu fala a primeira vez com o público e o público responde, já me senti em casa, assim. Ô, Vitor, a tua página no Facebook já tem umas 40 mil curtidas, né? É, exatamente, tem... Mais ou menos isso. Tem, acho que, 39.585... Até 40, pronto, até 40, aí deu. Arredonda pra cima, né? E já tem gente que conhece a tua música. Quando tu chegou lá no Planeta, você deu pra ver alguém cantando junto, se animando junto, que já conhecia aquela tua música e como é que é a sensação? Porque por um artista chegar em cima do palco com a música original, que você... São músicas originais, você não chega lá e canta converse. Não sei, deve ter cantado um ou dois converse, né? Bom, eu cantei, acho que, se não me engano, três ou quatro coisas, assim. Então, você chega lá e canta a tua música, que você tava lá no teu quartinho, escrevendo. Exatamente. Com sem pretensão nenhuma. Sim. Você chega lá e canta, e as pessoas cantam contigo, deve ser um momento que você deve se sentir realizado, né? Exatamente, cara. Até, pô, é emocionante, assim, na verdade, né? Porque tu, pô, tu pega uma folha de papel pra escrever uma música que, na verdade, é um sentimento que vem de dentro e tu acaba escrevendo aquilo pra... Comecei a escrever minhas músicas pra mim, porque eu achava que eu tinha que botar pra fora alguma coisa e, de repente, aquilo começou a se tornar um exemplo, aquelas letras que começaram a se tornar um exemplo pra toda aquela galera que tava cantando no planeta, entendeu? Então, eu acho que esse sentimento, assim, é uma coisa que vem a flor da pele, assim, naquela hora. Porque tu tá ali cantando, de repente, tu solta pra galera cantar e tu vê que todo mundo canta. É no palco que tudo acontece, então. É, exatamente, cara. E a gente usa o in-ear, né? No fone. O in-ear é o retorno. É o retorno, exatamente. E aí, tu escuta tudo certinho, né? Tem os microfones pra galera, tudo. E quando a galera canta e, de repente, a galera canta tão alto que, às vezes, some até um pouco do som da banda, assim. E aí, tu fala, cara, eu acho que eu tô fazendo a coisa certa, sabe? E eu acho, não, eu tenho certeza, né, cara? Porque bate aquele negócio de, cara, vontade de me atirar no meio da galera. E daí, o cara vê que, realmente, quer isso, nasceu pra isso, sabe? Eu lembro muito de você tocando no colégio. Exatamente. Eu estudava no mesmo colégio. Exatamente. E daí, uma estrutura pequena, caseira, muitas vezes. E aí, você chega lá no planeta, onde você tem até o teu ponto ali pra ouvir o retorno da galera. E tem muita gente, né, vibrando junto contigo. Exatamente. Então, é uma grande transformação, na verdade. Você cresce como pessoa depois de tudo isso, né? Exatamente. Você vê o que é, de fato, ser músico e estar lá naquele momento. Exatamente. Porque, cara, mas na verdade são todos esses momentos que vêm antes, de tocar em barzinho, como eu já toquei, tu lembra que eu tocava em barzinho, tocar na escola? Todos esses momentos aí nos preparam pra chegar no Planeta Atlântica um dia, ou no Rock in Rio, sabe? E eu, assim, sou muito grato a tudo que aconteceu na minha vida desde o início, e tu teve a oportunidade de acompanhar, né, velho, que a gente tava junto. E é muito massa, assim, tu... Nessas horas bate o flashback das coisas, assim, que a gente viveu quando criança, quando escrevia, quando tocava na escola, a galera da escola cantando a música. Isso aí tudo faz parte da memória e é o que nos prepara pra chegar lá e ter essa vontade de chamar o público de, como eu falei, de se jogar no meio da galera, sabe? E eu acredito que por você ser gaúcho, o pessoal de lá deve ter bastante carinho por você. Exatamente, cara. Eu acho que a galera, os gaúchos, eles são muito tradicionalistas, assim. Se tu fala, pô, eu nasci aqui, eu veraniei aqui e tô aqui de novo pra fazer um som pra galera e tal, isso aí todo mundo já vai à loucura, sabe? Porque realmente, eu acho que toda a terra devia ter uma coisa assim, sabe? A gente catarinense, a gente não é tão assim, né? É porque é mais frio com a gente. É porque mais... é que também eu vejo aqui, cara, que tem muita gente de fora, velho, sabe? Tipo, eu sou de um lugar, aí outra de Curitiba, outra de não sei aonde. Então, meio que mistura um monte de... E é uma cidade... aqui é uma cidade universitária, né? Então, junta muitas culturas ao mesmo tempo. E aí, já fica aquele negócio, né, cara? É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Quando a gente mistura muita coisa, a gente... Bom, é que os gaúchos, eles são muito unidos. Muito. Às vezes até demais. Exatamente. Pô, eu gosto muito, cara. Claro, né? Eu sou gaúcho, né, cara? Mas sabe que, tipo, tu chega lá pra fazer um show, é... É sempre uma massa, assim, a galera numa fissura pra ver o som e saber que tu é da terra e tá ali tocando. É uma coisa bem especial, assim, cara. Entendi. Mas uma coisa que eu fiquei sabendo também é que até se você quiser tirar a satisfação, tá lá em cima no switcher. O meu diretor de imagens disse que encontrou com você numa festinha de 15 anos. Vitor Clay, você tá fazendo vestinha de 15 anos, Vitor Clay? Cara, mas é bem isso, velho. Eu acho que é bem isso. A gente tem que pegar todo tipo de público, sabe? É que nem, por exemplo, Roberto Carlos, cara. Tu vê uma criancinha de 6 anos no colinho da mãe com uma pessoa mais idosa de 60 anos cantando a música do cara, sabe? E isso, na minha opinião, é uma coisa muito especial, sabe? Entendi. Mas nas festas de 15 anos, como é que acontece? Você chega lá e você faz o quê? Na verdade, é uma... Na verdade, é o meu público, né? Pra começar, pô... O adolescente. É, o adolescente. O público tinha. Desde... Nossa, que 15 anos ainda tá no meio. Tem muita gente de 12, 10 e assim vai. Até 20 e pouco, sei lá. Só que, o que acontece? Na verdade, na festa de 15 anos, as meninas normalmente gostam muito do som, gostam muito da minha imagem, da minha pessoa. Elas acham você gatinho. E aí... Falar o português correto. Mas, e aí, o que que acontece? E os pais dela precisam, pô... Vamos chamar aquele... O Vitor Clay, que elas gostam bastante e tal. E participar na festa, chegar ali, tocar uma música e dar os parabéns pra ela, abraçar. Aí você tira a foto. É, exatamente. E eu acho animal, cara. Eu fico amarradão, porque... Mas, peraí, você não se sente um produto? Como assim? Você não se sente um pedaço de carne? Cara, eu não me sinto, velho. Eu acho que... Porque assim, ó... Tu tem as tuas qualidades. Tu não gostaria de compartilhar com as pessoas? Obviamente. Então, é a mesma coisa que eu sinto. Quando eu tô lá, cara, eu tô... Eu sou eu, velho. Eu quero abraçar a pessoa. Eu quero tirar foto com todo mundo. Entendeu? E pra mim, isso aí não tem prazer maior do que ver a reação da menina. Porque normalmente eu entro de surpresa, né? Na festa de 15. E aí tá rolando um negócio... Você entra vestido como? De terninho? É, terninho, gravata, sapata. Exatamente. Exatamente. Mas não deixa de ser um príncipe, sabe? Vou lá, abraço, como eu falei ali. E a reação das meninas é muito interessante, cara. Elas ficam... Elas ficam loucas. Trava-se o sistema. Tem muitas que travam. De repente, eu abraço e ela começa a chorar. A outra, quando eu não para de rir um minuto, sabe? É muito massa. E a gente entra com o presente, assim. E é interessante isso, porque você é um cara que... O quê? Você tá morrendo em Balneário agora. Exatamente. Então, você pode encontrar com você na rua. Eu já te encontrei na Shed. Eu já te encontrei... Sabe? Sim. E mesmo assim, elas ficam muito animadas quando você chega. Exatamente. É muito especial a tua presença... Exatamente. Na festa. Não é isso? Exatamente. Essa é a definição. E é muito especial a tua presença aqui hoje, meu querido. Mas a gente vai fazer um intervalo, tá? A gente tá terminando o primeiro bloco desse Cafezinho 2. Hoje eu tô conversando com o meu amigo da casa, que você já conhece também, o Vitor Clay. E daqui a pouco a gente volta. De volta com o Cafezinho 2. E hoje eu tô conversando com o meu amigo e cantor, Vitor Clay. Ô, Vitor, a gente tá falando das festas de 15 anos no último bloco. E nessas festas, que eu ainda quero continuar nesse assunto... É, tu gostou, né, cara? Gostei. Pô, se fosse fazer 15 anos eu ia me chamar pra tocar lá. E aí, se tu quiser tocar na minha festa, sei lá, de 21, por favor, assim, tá? Eu tenho várias primas menores de idade, tá? Ei, daí tu sofre um assédiozinho? Elas ficam perplexas? Elas tentam tirar uma casquinha de você? Como é que é? Cara, já aconteceu de eu entrar, por exemplo, aqui e de repente ser arrastado pelas meninas, que normalmente as amigas delas vêm tirar fotos, tudo. E você sendo arrastado lá pro meio da festa e meu irmão vai de segurança, sai se metendo, que não é pequena criança também, né? 1,92 ele tem. Tem irmão. E aí ele vai se metendo no meio. Já aconteceu também, tipo, de tocar em festas de 15 anos menores, que a atenção é mais pra menina que tá de aniversário. Então fica ali uma coisa mais social, assim, mais tranquilo. E tem os dois, né, cara? E tem que tá sujeito a tudo, né? As festas de 15 anos, as festas de 15 anos é muito interessante isso, tá? Porque é normalmente a primeira festa em que os convidados, que normalmente também tem 15, 14 anos, 16, eles vão lá e eles experimentam da marvada, sabe? Sim, sim, sim. Sabe o que eu tô querendo dizer? Sim, sim, sim. Sabe? Então eu acho que daí já se passaram com você, não só meninas, mas meninos também. Isso já aconteceu alguma confusão, assim, ou não? Cara, comigo nunca aconteceu, acho, que eu lembre, assim. Nada que marcou muito minha memória, assim, de uma coisa dos meninos, assim. Acho que não, cara. Foi tudo muito tranquilo. Até porque, cara, na hora que eu tô tocando, assim, ali no momento, eu até convido a sua agorizada pra cantar. E os caras já se identificam, acho, também, até pelo lado do surf, essas coisas, assim. Ficou uma coisa mais light, assim. Nunca aconteceu nada tirar onda, assim, né? E nesse tempo de carreira e de show, você ainda consegue ter tempo pra surfar? É, exatamente. Fazer as coisas que você gosta? É o meu esporte, é o futebol e surf, né? Os esportes que tem que estar no meu dia a dia, senão eu enlouqueço, cara. E o tênis? Cara, tênis é a banho. Eu tive que escolher, né, cara? Música ou tênis. E na hora que eu fui pra música, esqueci o tênis de vez, assim. Eu joguei... Olha, faz tempo que eu não jogo o tênis em Deve, tá horrível. É mesmo, é. Deve tá feio o negócio. Mas eu tô tranquilo, cara. Tô ali, jogando meu futebol, surfando, mantendo a forma, né? E eu tô vendo que você tá usando essa tua camiseta aí da Empty... Clothing. É assim que se pronuncia? É, exatamente. Empty, é. Empty Clothing. Isso. Essa marca tá te patrocinando. Exatamente. Tá, como é que é feita essa negociação? Eles te patrocinam, eles te dão as roupas pra você aparecer nos shows com elas. Isso, nos shows, entrevistas, nas fotos. Cafézinha 2. Cafézinha 2. E, cara, foi uma coisa que eu fiquei bem feliz, assim, quando rolou essa parceria. Porque eu gosto muito do material deles. Eu acho que tem tudo a ver comigo. E não só do material, como da energia que tem a marca, a Empty, né? Então, pra mim, é uma honra estar fazendo parte disso e, pô, estar mostrando a marca deles pro meu público também. É importante o artista, quando vai vestir uma marca, você se identificar com a marca. Exatamente. Não é? Pra você não vender algo que você não usa. Cara, tu usar uma marca que tu não gosta é a mesma coisa que tu botar uma roupa que tu não usaria, tá ligado? Tipo, tu ia pegar no teu armário e ter uma, sei lá, uma coisa que tu não usaria, tu ia puxar a puta, vou ter que usar. É a mesma coisa, né, cara? Então, é sempre bom o cara tá de bem com a roupa que ele veste também. Entendi. Mas isso era uma coisa que você desejava? O patrocínio de empresas? Ou isso acabou surgindo ao acaso? Foi surgindo, assim, cara. Eu acho que comecei a trabalhar ali as redes sociais, a gente trabalha bastante isso. Tocar nos shows e o cara tem que estar bem vestido. E começou a surgir o interesse da galera. E, ao mesmo tempo, o nosso interesse também. Porque é bom o artista querer ter uma marca pra mostrar, uma marca pra vestir. E, assim, rolou a união, né? Tá, legal. Agora vamos falar de polêmicas. Porque a gente, sempre que tu vem aqui, tem que ter alguma coisa. Tomar um cafézinho, né? É, né? Ei, você falou ali que, nos tempos passados, você tocou com o Armandinho, você tinha uma parceria muito bonita com o Armandinho. Aham. Depois que ele teve aqueles problemas, que todo mundo sabe o que ele teve, vocês perderam o contato? Como é que você ficou? Eu quero te perguntar, o que tá acontecendo com ele? Não, na verdade, eu sempre tive muito bom contato com ele. Até hoje tenho. Ele, pra mim, é um paizão, como eu disse, devo ter dito isso na outra entrevista. E acho que, cara, todo mundo tem, assim, os seus lados, tipo, positivos. E também o lado, pô, que tu não admite uma certa coisa. E eu acho que foi isso que aconteceu com ele. Ele não tava gostando daquilo que vinha acontecendo, que todo mundo sabe ali e viu. pela... Pela imprensa? Pelas redes sociais. A imprensa mesmo divulgou e ele mesmo deixou, ele foi muito transparente. Sim. Quando ele teve esses problemas de saúde e na vida pessoal dele, ele deixou isso muito exposto. É, mas... No caso, você faria isso? Você deixaria problemas pessoais pra todo mundo ver, assim como ele fez? Cara, eu... Ou você prefere estar mais reservado e passar aquele sofrimento? Eu falei pro meu irmão, até agora há pouco, cara, que eu sou um cara que eu sei controlar muito bem a minha mente. Tipo, quando eu tô mal, eu consigo encontrar um outro caminho sozinho, sabe? Sim. É interessante tu ter outras pessoas, mas ao mesmo tempo, eu acho que tem muita... A maioria da galera que tá ao nosso redor é meio uma coisa negativa, sabe? Quando o cara tá mal, tu vai mais pra baixo. E quando tu tá bem, todo mundo quer tentar te sugar um pouquinho. Ainda mais quando você tá trabalhando nesse meio. Nesse meio, é. E eu achei que, cara, eu não faria isso, assim, de botar minhas coisas pra fora, coisas pessoais, até porque eu acho que isso aí atinge muita pessoa e acaba deixando muitas pessoas que gostam da gente mal também. Tu começa a sentir mal, aquela pessoa começa a sentir mal por me ver mal. E eu não gostaria de ver isso no meu público. Mas eu acredito que o Armando, eu sei que ele é um cara, ele tá muito bem concentrado também, eu conheço ele de verdade, eu acho que a imprensa ou qualquer outra pessoa pode falar o que quiser, mas quem tá ao redor dele sabe quem ele é de verdade e ele, pra mim, sempre vai continuar sendo o cara que ele é. E hoje em dia até ele tá lá no Hawaii, surfando, tá felizão, eu acho que é isso que importa. Entendi. Armandinho, a gente ainda espera você aqui. Tá bom? Ei, a Copa do Mundo, você fez uma música jeito brasileiro, né? Exatamente. Foi uma música, a parte não tava no teu CD, essa música, né? Você fez essa música, você sentiu aquele clima de Copa do Mundo e resolveu escrever, como é que foi? Na verdade, eu escrevi essa música com meu amigo Fernando Dutra e a gente queria escrever uma coisa mais brasileira, uma coisa com futebol e aquele balanço no violão, meio samba, e aí pintou o lance da Copa do Mundo e o Brasil começou a ir bem, a gente até demorou um pouquinho pra soltar... Só começou, né? É, e a gente demorou um pouquinho pra soltar a música, até o Giba, que escutou a música, o Giba Muge, e falou, pô, vamos gravar aí, essa aí eu quero gravar, quero produzir, e acabou rolando, a gente soltou no ar, assim, meio às pressas até, mas infelizmente, tomou 7x1 depois, pá, daí foi feio o negócio, a gente... Aí você nem cantou mais essa música. É, deixei lá, a gente deixou ela lá, assim, do jeito que é, mas enfim, ela tem o carinho e tem a verdade dela do futebol, do Brasil, né? foi uma coisa assim, muito do momento, Exatamente, exatamente. Se a música, talvez, depois da Copa, eu acho que ela ia... deu uma... Tipo, agora eu não quero ouvir mais isso. Mas a música é boa, eu gosto bastante, é, uma galera curtiu, achou até um Vitor Klee um pouco diferente, mas foi legal, assim, acho que o momento que a gente vivia, até porque tem uma Copa no nosso país, Vamos dar uma olhadinha, então, no clipe dessa música, Jeito Brasileiro. O que importa é ver a rede balançar, é samba, e o que importa é ver a rede balançar. O que importa é ver a rede balançar. Colate vem no corpo dele, Neymar escapou, levou no campo de defesa, já está no ataque, vem para a entrada da grande área, vai ser o Colasso do Neymar, tocou por cobertura. Colasso, Colasso, gênio, 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 Colasso, maravilhoso, incrível, excepcional. Gol! É o meu jeito brasileiro, É o nosso jeito brasileiro, É o meu jeito brasileiro, É o nosso jeito brasileiro, no país do futebol, com a bola de... E, ô, Vitor, eu estou sabendo que você está com uma parceria muito boa com o Rick Bonadio. É, isso aí. Para quem não sabe, Rick Bonadio é aquele bonzão da música, um produtor muito consagrado, muito famoso. Como é que você chegou até ele? Cara, na verdade, eu fui... na verdade, o meu irmão, ele... A gente viu nas redes sociais do Midas, que é a gravadora deles, que ia ter uma coletânea de novos artistas e meu irmão se interessou em mandar meu trabalho para ele, como quem não quer nada. A gente mandou e teve a resposta que os caras gostaram muito e que eu ia fazer parte dessa coletânea e a gente teve a oportunidade de ir lá conhecer o estúdio, foi, sim, uma experiência. No caso, é uma coletânea, é um CD, uma coletânea de quê? É uma coletânea de pop rock. Artistas que... Pop rock, pop rock, tudo, né? E qual foi a música que você interpretou? Foi uma música inédita, é que, na verdade, são músicas inéditas dos artistas, né? Por exemplo, eu escrevi uma música que ninguém conhece e eu mandei minhas músicas que ninguém conhece. Entendi. Que inéditas para eles. E foi avião de papel, a música, tudo. agora não foi lançado ainda, mas é... Vai ser lançado mais para frente ainda, mas foi uma experiência incrível estar lá e fazer parte desse estúdio, né? Dessa vida que tem o Midas que é muito grandiosa. Tu entra lá, tu vê disco de ouro de todas as bandas que tu curtiu, a Chale Brown, o NX Zero, todas as bandas sinistras e... Todas as bandas que, inclusive, ele que foi o responsável, Ele que foi o responsável, o Rick, é. Por lançar. E foi incrível, cara. Tinha a experiência de que qualquer um que fosse me perguntar se vale a pena ir para o Midas, eu ia falar que vale a pena passar por lá porque é sinistro o negócio. Muito bom. Então, a gente está esperando por essa coletânea e para fechar a nossa entrevista, eu quero participar de uma brincadeira contigo. Vamos nessa. Porque sempre tem que ter uma sacanagem, né? Sim, sim. Eu estava esperando por isso. Uma sacanagem. Uma sacanagem não pode faltar. É uma coisa assim, ó. Essa brincadeira se chama Eu Já ou Eu Nunca. Eu vou te dar uma afirmação. Meu Deus. E você vai dizer se você... Eu Já ou Eu Nunca. Aham. Entendeu? Tomar um cafezinho até porque... Tá. Você prepara, respira e... Vamos tacar o bonde aqui. Vamos jogar, vamos jogar. É um joguinho, né? Presta atenção. Presta atenção. Eu já fingi que gostei da comida da minha mãe. Eu já... Eu nunca. Eu nunca? Nunca. Eu já colei numa prova. Eu já. Eu já fiquei com uma fã. Eu nunca. O que, cara? Tá? Eu já beijei duas bocas ao mesmo tempo. Eu nunca. Conservador você. Eu já pensei em desistir de um sonho. Eu já. Qual? Hã? Qual? Ué, todo mundo tem sonho com a criança que já não vale mais, né, cara? Pode ter certeza que desse aqui eu não desisti, cara. Então, tá. Você tá aqui, né? É. Eu já elogiei a roupa de uma mulher só pra ela ficar pronta e parar de encher o saco. Eu já. Eu já fiquei com vergonha de ficar pelado na frente dos meus amigos. Eu já. Já. Tem gente que não tem. É, desde que eu... Eu já deixei de cumprimentar um conhecido por preguiça. Ah, eu já também. Né? Você finge que tá olhando no celular ali. Já, já, já. É, realmente eu não vou te julgar. Eu já tive baralho de Yu-Gi-Oh e Beyblade. Eu já, cara. Ah, essa lembrança aí, cara. E você tem ainda ou não tem? Não, não. Isso aí já se perdeu com o tempo, né? Eu já deixei de ligar no dia seguinte. Eu já. É? Pô. Eu já, cara. Esse foi o Cafézinho A2 com o Vitor Clay. Muito obrigado, cara. É isso aí, galera. Muito obrigado. Mais uma vez. Prazer é meu, cara. Prazer é mesmo. Eu sou seu fã como pessoa e como artista, tá? Pô, eu que sou teu fã, né, cara? Desde tempos já. Esse foi o Cafézinho A2 com o Vitor Clay e você pode ir lá na nossa página no Facebook. Facebook.com barra Cafézinho A2 TV. Também tem todos os programas completos no YouTube.com barra Cafézinho A2. E agora, aquele tchim-tchim, tá? Um tchim-tchim mágico. Muito obrigado. Tchim-tchim. 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 Tchim-tchim.